Isso aí, nosso objetivo é ajudar você, fazer com que você possa refletir sobre o tema infidelidade, seja qual for a posição em que você esteja, ou na posição de ser infiel ou na posição de ser preterido. Nós acreditamos que tem saída, que você pode procurar ajuda se você não conseguir sozinho resolver essa questão. E dentro dessa questão eu queria perguntar uma coisa para vocês, uma pessoa que ela percebe, sente aquela coisa assim, né, cheiro de infidelidade, ela deve correr atrás, ela deve começar a futicar, armário, roupa, não sei o que, deve correr atrás para saber se o outro está sendo infiel mesmo, ou como deve tratar isso? Se ela já suspeita, é porque já há alguma coisa no ar, entendeu? Agora, se procurar vai achar. O que para ela vai ser infidelidade? Isso é muito importante, entendeu? Porque a pessoa que já está sendo traída, quando ela já tem essa suspeita, ela parte por toda aquela elaboração que eu já falei anteriormente. Ela suspeita, mas aí se ela descobre um indício qualquer, seja no telefone, seja uma mensagem, ela vai questionar para o parceiro, o parceiro vai negar. Então, ela entra na outra fase que é a dúvida e quando ela descobre de fato se há, aí já houve o prejuízo, né, ela tem que passar por essas fases. Então, se já surgiu a suspeita, é porque há alguma coisa oculta. Eu acho, assim, interessante, né, se você vai fuçar lá, como diz, pesquisar ou investigar, né, é porque realmente você já desconfia, já tem algumas sinalizações que está acontecendo alguma coisa diferente. Eu acho o seguinte, se você está preparado para tomar uma decisão, eu acho que você deve ir com a pesquisa até o fim. Se você não está preparado e tem dúvidas, qual seria a tua reação, a tua decisão, eu acho que primeiro você tem que se tratar, se fortalecer para que você possa investigar mais fruto. Porque é duro. Porque senão vai cair naquilo que nós falamos, eu vou ficar quieta e vou ficar patrocinando aquilo ali. O perigo é essa pessoa ficar com uma paranoia, tem que ter muito cuidado com isso. É muito comum. É muito comum, porque existem pessoas que são muito ciumentas e aí desconfia de coisa que não é real. Aí começa a procurar e aí começa a ter um problema. Eu tive vários casos clínicos de maridos que a esposa chegava em casa, ele ia cheirar a calcinha da esposa para ver se ela tinha tido uma relação sexual com outra pessoa. Mulheres que cheiram o marido todo, tá? Agora, o ideal seria, tem uma desconfiança, procura um especialista de casais para ser orientado como fazer. Porque é muito melhor do que de repente procurar sem estar preparado e depois criar um mal-estar. Então tem que ter muito cuidado, que são coisas seríssimas. Se tiver um profissional especialista na área de casais, vai orientar e de repente pode até estar iniciando uma traição que será cortada imediata. O nosso tempo já está acabando, eu quero agradecer a presença e a participação de vocês e deixar os comentários finais de vocês. Mas ainda queria, você fez um comentário aqui lá no iniciozinho sobre a questão da idealização que se faz do casamento, né? Desse momento, então você começa, você cria uma fantasia que no dia a dia não é assim. Você cria às vezes uma fantasia a respeito do outro e depois você começa a querer que essa sua fantasia, ela se torne realidade, né? E aí? Exatamente. Você idealizar já é uma mentira, porque não existe ninguém perfeito. Quando você entra num casamento, você está casando com uma pessoa com as suas deficiências e as suas qualidades, né? Eu tenho minhas deficiências e as minhas qualidades, né? O único perfeito é Deus. Então, se eu alimentar essa idealização, eu vou sofrer, porque não existe essa perfeição. Isso é uma mentira. A idealização é uma mentira que eu acredito em príncipe e princesa, né? Príncipe encantado. Então, por isso que eu enfatizei isso, porque tem pessoas que elas permanecem num plano fantasioso. E quando os cines não tocam, quando as coisas não acontecem, parece que o problema está no outro. E não está, está na gente. E criou uma fantasia. Exatamente, não está no outro. E aí, às vezes, começa a espiritualizar coisas também que não são verdadeiras. Enfim, coloca uma espiritualização onde o comportamento está no plano psicológico mesmo. Perfeito. Muitíssimo obrigada por a presença e participação de vocês. Seu tchau para o nosso telespectador. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir a Deus que abençoe sempre os nossos ouvintes. Parabenizar a Rede Boas Novas, o pastor Samuel Câmara, a irmã Rebeca, um beijão para eles. E quero lhe presentear aqui o meu livro, Pérolas, que enriquece o relacionamento. É um livro que fala de relacionamento. E mandar um beijão para os nossos irmãos da Assembleia de O Central, em Jardim Primavera. É o YouTube, se você botar lá, pastor Sérgio Brito, você vai conseguir assistir as mensagens que prego toda terça-feira. Nossa Igreja é ensinamento purinho através da Bíblia. Muito obrigada. Vou já já pegar meu livro. Marluce. Então, um beijo para os casais, procure ajuda se preciso for. Não deixe a coisa ficar tão ruim, já teve uma suspeitazinha, já procura alguém de sua confiança. Porque para o relacionamento, quando alguém quer, dá certo sim, para ter um relacionamento saudável. Perfeito. Eu quero deixar uma direção. Se você está vivendo esse caso de infidelidade, ou está praticando, existe um caminho. Jesus, ele é especialista em fazer milagres. E ele pode mudar a tua história, pode mudar teu casamento, ele pode fazer tudo novo. Ele pode restaurar, curar, fortalecer. Busque, se você está na igreja, busque relacionamento com Deus. E se você ainda não foi, não conhece, está o momento aí oportuno para você conhecer a fonte de milagre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Isso aí. Muitíssimo obrigada a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muitíssimo obrigada a você também que está em casa e participou conosco. Só deixando o elo fechado, a aliança redonda, né? Quando a gente fala em infidelidade, a gente não pode esquecer da questão do compromisso. Se você tem compromisso, provavelmente você não vai ser infiel. Se você ama a Deus, você também vai querer agradar o coração dele. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa provocação. Obrigada mais uma vez a você. E termino o programa deixando vocês com a Sara Alencar, que nos traz boa música. Música Quando abatido estou e tua voz não posso ouvir Eu seguro em tua verdade, sei que és fiel a mim Quando as tempestades vêm E a estrada estreita está Levantarei minhas mãos em fé Vou crer em ti E lembrarei do que tens feito por mim Sei que teu amor traz vidas sem fim Teu amor desceu e me salvou Teu amor desceu e me libertou Eu sou teu Sou para sempre teu Se no vane ou no monte estou Eu cantarei e me lembrarei Eu sou teu amor desceu e me lembrarei Quando confiante estou Quando as promessas vêm a mim Quando sinto tua graça vir sobre mim Sempre querendo mais de ti E humilde aos teus bens Está começando mais um Antenados na...